Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo! Quando eu, quando eu passo de caminhonete Espeiba me encara, eu me encaro um poru Ramp-choo! Ramp-choo! O som estalando, paredando o carro Grave batendo, fazendo o tuque Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem o meu beijo, querem a minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá, tá disputada Eles querem o meu beijo, querem a minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é breve Bota a patoura, bota, bota a patoura Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenariali Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Quando eu, quando eu passo de caminhonete Espeiba me encara, eu me encaro um poru Ramp-choo! Ramp-choo! O som estalando, paredando o carro Grave batendo, fazendo o tuque Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem o meu beijo, querem a minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá, tá disputada Eles querem o meu beijo, querem a minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é breve Bota a patoura, bota, bota a patoura Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto E começa a serenar Amor! Vamos lá, já olha! O que? TIMOTHY O que? Vamos lá, já ali...